Soco na Grã-Grena! Vamos fazer barulho aí? Soco na Grã-Grena! Porra! Faz barulho aí, meu povo! Soco na Grã-Grena! 90 segundos para DJ Red Garcia! Scratch! Scratch! Acha que tem força pra ser herói, que tem de dar uma treinada, ele faz um treinamento lá igual o adicamento do exército, sofre com coisa assim, esse saco dessa, aquelas coisas, aí ele quer ficar famoso. Ele tá puto porque ele não é famoso. Porque ele não é famoso. Soco no! E aí Soco no! Então... Só pra terminar, deixa eu pensar em uma coisa que era importante de ser dito aqui, ó. É, acho que não, acho que não tem mais nada não. Ah, valeu moleque, valeu moleque. Faz barulho aí pra Red Garcia. 90 segundos para o DJ Railan, Scratch, faz barulho. Nós aqui vai vendo, vai, 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 vai. Cada um no seu castelo, cada um na sua função. Nós aqui, vocês já, cada um no seu lugar. Entendeu? Entendeu? Mas não leva ao outro, cê não entendeu. Cada um na sua função. Tem que ser, tem que parar. O mundo é diferente, tá forte pra cá. São 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Onde enroscou o bigode? A U aí, pesquisando. Esse é o Praça é Nossa, né? 90 segundos, Bidjango e Red Garcia, valendo! Meu intuito aqui é espalhar a cultura do bem. Você pode tudo o que você quer, é só você correr atrás e você vai conseguir. E a resposta é não pode, você não vai fazer. Vai treinar, vai estudar, vai tentar, vai se esforçar e não vai fazer. Porra nenhuma, porra nenhuma. Porra nenhuma. Porra nenhuma. Porra nenhuma. Vamos lá. Ele está extremamente deprimido por descobrir em rede nacional que é um merda. Mas mudou alguma coisa? Não. O aluno do mestre. Tá bom? Tá bom. Salve e palma pra DJ Red Garcia. Sobre a galera, 2x8, 3x0, liberatório. Aqui na DJ. 90 segundos aí para DJ Highland, Bidjango, e faz barulho. Vai! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, três. Vamos chamar, hein? Jurados então, hein? Ei! Vou assumir o mic? Ah não, o vasinho já tem microfone, não vou falar mais nada. Pode pá. No três, dois, um... Jurados! Vai! Ae! Jaume! Jogê, jaume. Pra próxima fase agora vai pegar no bom sentido o Will. Partir. 와... Jogê, 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 Jogê. Jogê, Jogê, Jogê. Jogê, Jogê, Jogê. Jogê, Jogê, Jogê. E aí